Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Nesse vídeo eu vou ensinar como personalizar o seu dinossauro. É só ir aqui em frente. Vamos entrar naquela porta lá. É só entrar aqui. É só entrar aqui. Vamos ver essa cor aqui. É só entrar aqui. Agora vamos lá selecionar ele. Vamos pegar uma moto aqui. Agora sim. Agora vou chegar lá bem rápido. Sai da frente aí pessoal. Opa! Caraca! Caraca! Se não quiserem se molhar durante o show, por favor, sentem-se na área superior. Assim como as baleias, o mosasauro é... Vamos selecionar o personalizado. Vamos selecionar o personalizado. Nossa, como ficou legal! Essa curva ficou massa. Ele ficou assustador. Só pegando o dinheiro aqui. Nunca é demais. Bem pessoal, vamos ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí